Bora então pessoal, Bitcoin na casa de 58.500 dólares, vamos falar sobre essa região de preço, qual que é a zona que eu estou de olho para comprar Bitcoin aqui, que já está numa região de demanda interessante e por que eu estou bullish no curto prazo, estou de olho na região de 67 mil dólares. Também quero falar na análise de hoje o que precisa acontecer para a gente iniciar uma forte bull run no mercado de criptomoedas. Então fica até o final do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like que é muito importante, me acompanhar nas mídias sociais também, no Instagram, no X também, principalmente no X pessoal, você tem que estar lá no X, esse é o momento de estar no X. Então estou apoiando totalmente, quero inclusive fazer transmissões no X assim que possível porque realmente é a única mídia social que a gente tem hoje em dia que a gente pode ter a verdade lá dita. Então acompanhe lá, vou tentar postar cada vez mais frequente no Instagram também, mas Instagram é mais, sabe como é que é. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada em tudo que está acontecendo no Bitcoin, que tem coisas importantes aqui que eu quero comentar para vocês. Essa região dos 67 mil dólares é a zona que eu gostaria de ver o Bitcoin rompendo, fazendo um pivô de alta aqui no curto prazo. Eu comentei ontem na live, quem assistiu a live aqui, que eu estou otimista no Bitcoin, agora aqui buscando, inclusive fazer compras aqui pessoal, entre a região de 55 até o 53, apostando que o Bitcoin pode fazer essa movimentação aqui. Aqui é o topo, buscar uma base aqui no fundo nessa região de 55, 54 aqui, para fazer esse movimento aqui. Só que é importante o Bitcoin conseguir romper o 67 aqui pessoal, especialmente os 69 aqui, para a gente poder ter uma esperança aqui de buscar as zonas acima dos 80, etc. Mas tem coisas importantes que eu quero comentar para vocês, a região do 67 não é tarefa fácil pessoal, a gente está tentando várias vezes ficar acima aqui, não está conseguindo. E eu vou mostrar para vocês por que essa zona aqui é importante. Então, inclusive vocês têm que monitorar essa região aqui, exatamente a região do 67, 68, é uma zona importantíssima. E eu vou explicar para vocês por que essa zona é importante. Então fica aí até o final, tá bom? Então pessoal, no curto prazo, eu vou deixar o curto prazo mais para o final do vídeo. Então, eu vou entrar aqui no detalhe, explicar para vocês por que essa zona aqui é importante. E o que você tem que ficar de olho para apostar aqui numa continuação desse bull market do Bitcoin. Ou seja, a gente entrar realmente no price discovery aqui para o Bitcoin. Então vamos falar sobre isso. Primeiro ponto pessoal, primeiro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, então por que essa região do 67 é importante. Olha só, o Bitcoin, a gente teve uma alta explosiva aqui, que eu inclusive, eu perdi essa alta aqui, honestamente para vocês, tá bom pessoal? Porque foi uma alta demandada pelo Spot. O Spot jogou o Bitcoin lá para cima. Por que pessoal? A gente teve o ETF do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin virou um ETF que as instituições, bancos e todo mundo poderia se expor ao Bitcoin, foi o que aconteceu. Muita gente acabou comprando, muitas instituições acabaram comprando o Bitcoin. Aonde eles compraram esses Bitcoins, pessoal? Onde foram feitas essas compras aqui? Exatamente por aqui. A gente teve muita compra de instituições aqui do Bitcoin nessa zona aqui do 67, tá? Então muita, muita instituição comprou por aqui. Como é que eu sei disso, André? Como é que você sabe disso, André? Tirou da cachola? Não. Basta vocês olharem aqui no Bitcoin ETF, onde foram as maiores compras, pessoal. Se vocês pegarem esse gráfico aqui do Bitcoin ETF, vocês vão ver que as principais compras do Bitcoin ETF foi exatamente aqui. 12 de março, mais ou menos, aqui a gente teve muita compra. Também a gente teve aqui, se não me engano, foi dia 4 de junho. 12 de março, 4 de junho. E também tivemos aqui julho, 22 de julho. Se vocês olharem no gráfico do Bitcoin, vocês vão ver exatamente aqui. Olha só, 12 de março foi por aqui. Março foi aqui. 12 de março foi por aqui. Olha isso aqui. Muita gente comprou por aqui. Depois tivemos junho aqui também. 4 de junho foi por aqui também. Entre 67 e 68, foi por aqui. Então a gente pode traçar por aqui, mais para cima. E olha aqui de novo, pessoal. Olha só. Julho de novo aqui também. Foi a data de julho que eu mostrei vocês aqui. Foi aqui, dia 22 de julho. Olha só 22 de julho aqui também, pessoal. 22 de julho. Então, ou seja, teve uma grande distribuição aqui. A galera distribuiu o Bitcoin aqui para o pessoal do ETF. Distribuição de Bitcoin do pessoal do ETF. Ou seja, para todo comprador de Bitcoin tem um vendedor, pessoal. É assim que funciona o mercado. Vai todo mundo comprar Bitcoin, etc. Não é assim que funciona. Então, alguém distribuiu o Bitcoin para essa galera aqui. E se o pessoal distribuiu o Bitcoin aqui, porque eles têm a intenção de comprar mais barato em outro lugar, mais embaixo, certo? Então, essa é a zona que a gente tem que ficar de olho aqui agora, entre 67 e 68 mil dólares. Eu vou botar 69 aqui. É a zona importantíssima que o Bitcoin precisa romper. E olha só. Vou mostrar para vocês aqui uma zona de oferta que a gente tem em Bitcoin. Está marcada aqui, inclusive, pela Smart Money Concepts. Se vocês olharem aqui os indicadores no diário, vocês vão ver que esse indicador aqui do Smart Money Concepts, vocês vão ver que essa é a zona, exatamente a zona de oferta que a gente teve em Bitcoin. E o Bitcoin precisa passar aqui agora, tá bom? Então, é importante vocês monitorarem essa zona aqui. E todas as compras que vocês forem fazer por aqui, pessoal, tem que fazer uma boa parcial nessas zonas aqui. Então, é a minha estratégia aqui agora no momento. É sim buscar compra aqui, aí embaixo, na região de 55 até 54. Se você já pode, se você está disposto a pagar um stop aí, abaixo dos 51, é uma zona para ficar se expondo aqui. Só que no curto prazo não está muito interessante o Bitcoin. Vou mostrar para você porquê aqui no final do vídeo. Então, fica até o final, porque o final que eu vou mostrar a cereja do bolo aqui, resumido o que eu comentei na live de ontem, tá bom? Então, no curto prazo o Bitcoin não me parece, no curtíssimo prazo não me parece muito bom o Bitcoin. Eu estou de olho na região de 55 até os 53 aqui, tá? Entre 55 e 53 é a zona que eu vou tentar apontar um preço médio ali. Seria mais ou menos nos 55, né? O preço médio de 55 já seria muito bom aí. Acho que tem um bom risco de retorno para a gente trabalhar. Mas fiquem de olho nessa zona aqui de oferta, pessoal. Porque aqui, de novo, tivemos distribuição de Bitcoins lá do ETF e realmente formamos uma oferta aqui no Bitcoin nessa zona. Tem que conseguir romper, tá bom? Então, eu não sei se a gente vai romper isso aqui. Mas estou apostando que a gente vai fazer um reteste nessas zonas aqui, tá? E aqui farei uma grande parcial para ver se o Bitcoin consegue fazer essa continuação, o rompimento desse canal aqui, né? Confirmar esse rompimento do canal para buscar um price discovery no Bitcoin, tá? E eu vou falar aqui agora o que a gente precisa fazer, o que o Bitcoin precisa fazer para entrar num bull market. Na verdade, não é o Bitcoin, né? O que o macro, o que precisa acontecer no mundo para o Bitcoin conseguir entrar aí no bull market de fato, tá bom? Vou falar sobre isso. Antes de continuar aqui, pessoal, só lembrando vocês aqui que a corretora PrimesBT está apoiando aqui o meu canal, tá? Crie conta de vocês aqui na PrimesBT, que eu até não deixei a página aqui aberta, não sei porquê. Vou abrir para vocês aqui agora. Isso aqui é a corretora PrimesBT, que quem não conhece, tá? Tem taxas mais baratas para quem tem experiência no mercado futuros. Crie sua conta aí. Leva um segundo. E em breve, muito em breve, vocês vão poder se cadastrar aqui no grupo VIP do Discord pela corretora PrimesBT também, tá? 100% gratuito. Você pode participar do grupo VIP do Discord, tá? Pela corretora PrimesBT. Então, crie sua conta, comece a operar lá. Se você tem experiência com mercado futuros, tá? Não tem spot por enquanto. Utilize aqui a plataforma CryptoFutures, que tem taxas extremamente baratas aqui para você operar não só Bitcoin, cripto também, como você pode operar também em índices, commodities, forex, tudo usando essa margem em Bitcoin e criptomoedas, tá bom? Taxas mais baratas no mercado, para quem gosta de fazer scalp aí, é uma das corretoras muito boas e você pode utilizar com certeza, tá bom? E você ganha aí até 7 mil dólares de bolso de depósito. 7% do bolso de depósito ganha em margem adicional para operar na corretora, tá bom? Link aí embaixo, descrição, comentário fixado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo lá, tá? Pode me dar e-mail se tiver qualquer dificuldade. Tem tutorial também aqui no canal de como usar a corretora. Eu vou fazer um update, inclusive, em breve aí. Acredito que esse mês faça o update desse tutorial, porque teve algumas mudanças na interface da corretora, tá? Mas tudo continua, as funcionalidades continuam como estão hoje e tem upgrades que vão ser feitos ao longo do tempo aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar o que precisa acontecer aqui agora, pessoal, para a gente entrar no bull market aqui, tá? Eu comentei sobre isso na live, né, para vocês ontem, que é o seguinte. Para o Bitcoin subir, pessoal, a gente tem que ficar de olho... O que a gente tem que ficar de olho para o Bitcoin subir? A gente tem que ficar de olho aqui, ó, no M2, tá? Se tem impressão de dinheiro, se está sendo impresso dinheiro no mundo, tá? No mundo não, no dólar, no caso, né, no Banco Sul-Americano. Mas é importante também acompanhar a impressão de dinheiro no mundo, ó. E eu vou mostrar para vocês aqui agora que a gente está, sim, entrando aqui numa... Algo interessante acontecendo, ó. Deixa eu mudar para vocês aqui, ó. Editar gráfico, você bota aqui, ó. Bota aqui a variação percentual de um ano atrás, tá? E a gente pode ver que a gente está aqui agora, ó. Ou seja, o M2 tem aumentado um pouquinho no curto prazo. Olha só como está aumentando aqui agora, no momento, tá? Então a variação em relação ao ano passado, a gente estava aqui, o M2 caindo, ou seja, a gente estava tendo... não estava tendo impressão de dinheiro, porque isso aqui... Quando a gente não tem impressão de dinheiro, pessoal, a gente força, né, as taxas de juros ficarem mais altas. O dinheiro fica mais caro, certo? Com o dinheiro sendo impresso, né, isso força as taxas de juros irem para baixo, tá? Então, quando a gente tem corte de juros, o que isso significa? Significa que o Banco Central americano vai voltar a imprimir dinheiro, porque a gente tem mais oferta de dinheiro no mercado, os juros, ele cai, tá? Quando a gente tem menos oferta de dinheiro no mercado, os juros, ele aumenta, tá? Foi o que aconteceu aí nesse período, né, por isso a gente teve esse problema todo aí no mercado, etc. E agora estamos muito próximos de um bivô do FED, tá bom? E esse gráfico que é interessante aqui da B Geometrics aqui, bem interessante, mostrando o seguinte, olha só que legal isso aqui, ó. Isso aqui mostra o M2, tá? Global aqui, tá? Não só do Banco dos Estados Unidos, mas também Japão, do Reino Unido, da Europa, olha só que interessante. Esse aqui sim que você tem que acompanhar, pessoal. Olha aqui. Quando a gente tem em verde, né, ou seja, a oferta de dinheiro no mercado aumentando, o preço do Bitcoin aumenta também, tá? Então, o Bitcoin, ele é a antítese dessas moedas Fiat, quanto mais impressão de moeda Fiat, quanto mais dinheiro no mercado impresso, mais o preço do Bitcoin sobe, porque o valor da moeda, o valor Fiat, ele cai, pessoal, tá? Então, o que vai impactar o preço do Bitcoin é se eles estão imprimindo dinheiro ou não. Você pode entrar aqui, esse gráfico aqui, ó, em verde, é a impressão de dinheiro no mundial, ó. E aqui, né, quando a gente não tem impressão de dinheiro, o preço do Bitcoin cai, ó. Olha só como essa linha verde aqui, ó, foi caindo, o preço do Bitcoin caiu também, né? Até a gente buscou um fundo aqui, mais ou menos por aqui, ó. Foi bem perto do colapso da FCX. Depois a gente teve de novo aqui, ó, olha só como aumentou de novo, começou a voltar o Contativism aqui no mundo. E agora a gente tem que ficar de olho se isso aqui vai continuar, né? Se vai continuar a impressão de dinheiro. Esse é o ponto importante, tá? Só que é o seguinte, pessoal, qual que é o problema todo disso aqui? É que a gente tá com a inflação ainda longe da meta de 2%. E eu acho que essa inflação de 2%, pra mim, não vai acontecer. Esse é o problema todo. E a economia dos Estados Unidos, ao contrário do que estão falando por aí, né, a gente tá com... o produto interno americano tá bom, etc. Não tá boa a economia não, pessoal. A economia dos Estados Unidos não está boa, na minha opinião, tá bom? Então a gente vai entrar num cenário de recessão com inflação alta, tá? Então eu não sei se o Banco Central americano vai, de fato, aí começar a imprimir dinheiro, né? Como a gente imagina, apesar de estar prometendo aí corte de juros, que significa que... Corte de juros significa que vai expandir um pouco mais o M2, tá? Então esse é o ponto importante. Esse gráfico aqui é o mais importante pra você que investe em Bitcoin. Se você tá investindo em Bitcoin, esse é o gráfico que você quer saber. Estão imprimindo dinheiro no mundo? Tão. Então é compra no Bitcoin, tá? E agora, a partir do 18 de agosto... 18 de setembro, desculpa, a gente vai ter cortes de juros, tá? E corte de juros significa o quê? Significa que a gente vai ter, né, a princípio de pressão de dinheiro, tá? Esse aqui é o gráfico da CM Group, que mostra aqui o agregado. Olha só, mostra aqui, ó. Em setembro a gente vai ter, a princípio aqui, ó, um corte de juros, né? Tá aqui, esse é o cenário mais provável. E vai ter corte de juros até aqui, ó. Até final de 2025 aqui. A gente vai ter corte de juros, tá? Chegando uma taxa aqui, em 2025, de 3%, né? 3 a 3,25. Então, a gente vai ter, a princípio, né, corte de juros. Só que, com a inflação alta, pessoal, eu não sei como vai ser isso aqui. Vai ser um pouco complicado, tá? Eu acho que a gente vai estar num cenário aí, na minha opinião, né, muito voltado para a estagrafação. Mas não tem que ver como vai ser, tá? Eu acho que as próximas falas do Banco Central Americano, aí, junto com os indicadores, com o TED, do Payroll, que vai sair nesta feira, vai ser interessantíssimo de acompanhar isso aqui, tá? Então, corte de juros é muito bom para o Bitcoin, né? A gente tem pressão de dinheiro, ou seja, a quantidade de dinheiro no mercado vai aumentar, juros baixos, isso vai levar o Bitcoin a subir. Contudo, a gente está num cenário complicado aí, né? Economia americana, recessão, né? Com inflação alta, né? Então, vai ser algo interessante acompanhar. No curto prazo, eu estou otimista. Até o dia 18 de setembro, eu vou estar otimista aí com o Bitcoin. Estou apostando em alta aí, buscando compra no Bitcoin nesse momento. Eu acho que você deveria fazer a mesma coisa. Eu acho que a gente tem um bom risco de retorno para testar de novo a região lá dos 67 aos 69 mil dólares, tá? Então, isso você tem que acompanhar aqui agora. Se tem que ficar alguma dúvida em relação a isso, pode comentar aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de responder a vocês. E também comente lá no Instagram. Vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram muito em breve. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar para mim lá, que eu vou ter o prazer de responder. Outro fator importante também, pessoal, é os ativos do Banco Central Americano também aqui. O balance sheet aqui, né? Está muito elevado ainda. A gente tem muita liquidez para ser enxugada do balanço do Banco Central Americano, tá? Então, está um cenário bem complicado, tá? Mas no curto prazo, estou apostando em Bitcoin pegar liquidez acima. Então, eu vou buscar esse longa, essa compra no Bitcoin. E eu vou mostrar para vocês porquê aqui agora, né? Olhando no curto prazo, então, o Bitcoin, beleza? Lembrando que na sexta-feira a gente vai ter, então... Hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Mas a gente vai ter na sexta-feira o payroll aqui saindo. Esse indicador na sexta-feira vai ser realmente importantíssimo de acompanhar. Isso aqui vai mostrar, de fato, se a gente está com a economia aquecida ou não, tá? Na minha opinião, o produto inter-americano não é uma boa métrica. A gente está de olho aqui agora na questão do emprego nos Estados Unidos. Isso aqui vai ser bem importante na sexta-feira, tá bom? E eu acho que a economia nos Estados Unidos não está nada boa. Essa é a minha visão, tá bom? Agora, vamos sim falar do Bitcoin no curto prazo, pessoal. E eu quero mostrar para vocês o que é importante aqui, ó. Na minha opinião, o que eu tenho que prestar atenção é o seguinte, ó. Olha só, pessoal. Olha o volume que a gente teve por aqui, ó. Esse volume aqui marca o quê? É o dinheiro trocado de mão. Eu falei sobre isso na live ontem, tá? E a gente teve aqui, pessoal, também... A gente está testando regiões de volume importantes aqui, ó. A gente testou essa zona aqui também de volume, tá? Ou seja, a gente tem muitos volumes abaixo aqui, ó. Volumes abaixo aqui do Bitcoin. E não temos muitos volumes acima, tá? Aqui não teve tanto volume aqui no Bitcoin nessa região, tá? Então, para mim, faz mais sentido aqui agora buscar uma compra no Bitcoin, tá? Ou seja, qualquer correção que o Bitcoin fizer por aqui, pessoal, tá? É para mim compra, tá? Já está numa região de demanda aqui no diário, tá? A gente pode ver que essa zona azulzinha é região de demanda. E desde que você trabalhe com o stop aqui, né? Abaixo de 51, ali, 51 mil dólares, para mim é interessante. É um bom risco de retorno para testar essas zonas aqui agora. E eu estou apostando num pivô aqui, ó, nesse rompimento aqui do Bitcoin, tá bom? Se ele vai conseguir romper o 69 e continuar, eu não sei, tá? Não posso dizer para vocês. Mas eu acho que sim, tem um bom trade que fazer aqui a favor dessa tendência do Bitcoin, tá? E aqui no 69 a gente vai ter a hora da verdade. Se deixar um volume muito grande acima, romper com um volume muito grande, voltar para dentro desse rende aqui, pessoal, pode inclusive gerar uma oportunidade de short que eu vou discutir com vocês mais adiante, tá bom? Mas, na minha opinião, curto prazo aqui no Bitcoin é isso aqui. É compra para a gente fazer um reteste dessas zonas aqui, ver se a gente faz esse pivô. E se esse pivô der certo aqui, pessoal, a gente tem a oportunidade de retomar essa alta aqui para o Bitcoin, tá bom? Só que vamos olhar aqui agora no curto prazo o que aconteceu nessa zona aqui que eu quero comentar para vocês, que é importantíssimo, que é o seguinte, ó. Se a gente olhar aqui agora, então, os indicadores aqui do Open Interest, né? Eu comentei para vocês sobre isso na live ontem, só quero repassar aqui para quem não assistiu a live de forma mais compacta aqui, né? Que é o seguinte, pessoal, a gente deixou muita gente presa aqui em cima, tá? Olha só, tipo, muita gente presa aqui em cima aqui no curto prazo, no Bitcoin. Essa região de 61 mil dólares aqui até a região de 62, ó. Então, seria importante ver o Bitcoin romper os 62, obviamente, tá? Só que essa galera presa aqui nessa região, provavelmente vai dar uma liquidez um pouco mais abaixo, tá bom? Então, eu estou de olho para comprar mais abaixo aqui no Bitcoin, tá? Nessas regiões aqui dos 55 até os 53. E para ver se a gente consegue romper essas zonas aqui, tá bom? Essa é a visão que eu tenho entre o Bitcoin. E olha só a região de 67, como a gente vai ter resistência também aqui, ó. 67 é uma boa resistência. Tem muitas resistências acima para o Bitcoin romper, tá bom? Então, eu acho que, apesar disso, a gente tem a oportunidade, porque aqui a gente teve muita venda, pessoal. Muita gente perdeu dinheiro por aqui. Então, para mim, quando muita gente perde dinheiro, isso aqui é um suporte, tá? A gente teve aqui um... A quantidade de venda foi incrível nessa região ali. Quando tem muita venda, significa que a gente tem realmente oportunidade aqui de compra, tá bom? Vou mostrar para vocês os indicadores aqui rapidamente, para quem não entendeu isso aqui. A gente teve nessa queda aqui, pessoal. A gente teve um delta gigante no Open Intras. Muita liquidação de longs aqui também. E teve muita venda a mercado aqui nessa região, tá? Realmente foi uma quantidade absurda, tá bom? E de novo aqui agora nessa queda, a gente teve mais venda a mercado, mais gente perdeu dinheiro, mais queda no Open Intras, entendeu? Então, na minha opinião, é a oportunidade, sim, de se expor no Bitcoin. Eu diria que aqui essa zona já seria interessante, só que eu acho que está muito longe do stop, tá bom? E a gente deixou a gente presa acima, conforme eu vou mostrar para vocês aqui agora, nos indicadores aqui do High Block, tá bom? No High Block, então, pessoal, se a gente puxar aqui o Open Intras, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o mapa de Open Intras. E vou puxar aqui de um mês para você dar uma olhadinha o que aconteceu nessas zonas aqui. Vamos atualizar aqui agora de um mês para dar uma olhadinha esse período. A gente pode ver que teve muita abertura de contratos nessa zona aqui, tá? Nessa zona aqui em cima, tá vendo? Então, isso aqui vai ser resistência, especialmente a região dos 61.800, ó. Muita resistência para o Bitcoin, tá? Então, para mim, acredito que esse pessoal que se expôs aqui, ó, que ficou comprado aqui nessa região, ainda vai ser liquidado um pouco mais abaixo. A gente vai buscar uma base aqui entre os 55 até a região dos 53 mil dólares, tá bom? Então, para mim, é uma boa zona para se expor do Bitcoin com stop abaixo de 51. Um bom risco de retorno fazer um long, para ver se a gente testa ali no 67 para cima e tem que conseguir romper essa zona aqui de oferta, pessoal. Essa zona de oferta que tem que ser rompida do Bitcoin, o rompimento disso aqui com aumento de Open Intras vai dar condições para o Bitcoin fazer um price discovery, tá bom? Só que temos que ficar de olho, obviamente, né? 18 de setembro vai ser corte, vai ser pivô do FED, obviamente, a gente tem que ficar de olho se vai ter impressão de dinheiro, tá? Isso aqui para mim, que é o mais importante, isso vai dar condições para o bull market aí, para o Bitcoin, para a gente ter um price discovery. E eu sei que está todo mundo aí, né, afundado nas altcoins, pessoal. Eu entendo o que vocês estão passando aí. Muita gente reclamou ontem na live e por isso eu não queria me meter em altcoins aí enquanto o Bitcoin não romper, né? Fazer um price discovery, não queria me meter em altcoins, porque eu já passei exatamente sobre, passei por isso lá em 2019 e eu vi meus satoshes indo para o ralo, tá bom? Mas vamos torcer que o Bitcoin consiga romper a região de 69 e entrar na bull market para o pessoal sair aí, né? Não sair desse prejuízo. Estou torcendo para vocês sobre isso. E eu, particularmente, só vou investir em altcoins num price discovery do Bitcoin após romper as máximas aí. Vou trocar Bitcoin por altcoins numa altseason aí, confirmada num price discovery, num bull market de verdade, tá bom? Antes disso, vou ficar tranquilo com as altcoins aqui, mas comente para mim abaixo quais são as altcoins que você quer que eu analise. Aqui embaixo do vídeo eu vou analisar as mais pedidas, então comente aqui embaixo do vídeo, que as mais pedidas eu vou fazer análise aqui individuais para vocês durante a semana, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho, que é muito importante mesmo e deixe as perguntas, dúvidas aqui, sugestões embaixo do vídeo que eu vou ter o prazer de responder todo mundo e a gente se vê durante a semana aqui. Vou analisar as altcoins. Vamos acompanhar que vai ser... As próximas semanas vão ser quentes aí para o mercado, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Um abraço e a gente se vê.